Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo, neste domingão vamos trazer muitas informações a respeito do nosso glorioso Vencemos ontem, hoje folga, amanhã folga, terça folga, quarta folga, quinta os jogadores voltam a trabalhar visando a volta do campeonato brasileiro Que será, sem ser nessa terça, na outra, clássico contra o Fluminense no estádio Newton Santos E já fica aqui meu pedido, vamos lotar o estádio Newton Santos nesse nosso reencontro com os jogadores alvinegros Acho que é necessário, os caras saíram do Rio, fizeram excelente papel à distância para o líder do campeonato brasileiro Vamos esperar acabar essa rodada, vamos trazer tudo dentro do nosso giro de notícias de amanhã Mas a tendência é que a gente tenha diminuído a diferença para o líder do campeonato brasileiro Que mudou, provavelmente o Flamengo deve terminar na liderança ou o Atlético Paranaense Se o Atlético continuar na primeira posição, a diferença será mantida em três pontos Mas caso seja o Flamengo, a diferença ficaria em apenas um Então, o Botafogo fez o seu papel fora de casa, estamos bem na temporada E tudo que a gente está tendo em relação a estes desafios Tem um detalhe que é muito interessante Eu acho que o técnico Arthur Jorge, a gente brinca muito com a situação do dedo do Arthur Mas realmente o dedo do Arthur está em vários pontos Por exemplo, ele foi muito criticado na partida contra o Júnior Barranquilha Porque poupou jogadores E tem que poupar, você tem que rodar o elenco Você precisa fazer com que o seu elenco Ele seja mais, como eu posso falar assim com vocês Mais utilizado, testado Ele precisa saber quem ele pode confiar em determinados momentos Ele precisa saber quais jogadores ele tem à disposição E que estejam prontos Foi interessante ele testar em uma Libertadores o Fabiano e o Yarley Até mesmo para ver em que nível esses meninos estão Em que nível de maturação, em que nível de técnica Em que nível de, digamos, comportamento tático Maturidade para encarar em jogos mais fáceis ou jogos mais difíceis Então você tem que encarar cada jogo dentro daquilo que você precisa enxergar É um trabalho muito embrionário Ele ainda precisa ajustar o time em diversos fatores Encarar taticamente o que o time pode evoluir taticamente Fazer algumas mudanças Inicialmente ele começa o seu trabalho aqui dentro Jogando com quatro atacantes Agora ele já faz uma mudança tática Já encaixa melhor o time de outras maneiras Então ele vai mudando a maneira de jogar Vai aprimorando o estilo E o Botafogo com o Arthur Jorge Teve aquela derrota contra o Bahia Que a gente sabe como aconteceu O Botafogo foi prejudicado pela arbitragem Não merecia perder aquele jogo no estádio Newton Santos Mas das últimas 12 partidas o Botafogo só perdeu aquele jogo Foi a única derrota e foi uma derrota injusta Se o Botafogo estivesse sendo um time que estivesse ganhando na cagada Não estivesse tendo um desempenho futebolisticamente interessante Ok, poderíamos falar A gente está jogando um futebol que não dá esperanças Mas pelo contrário O dedo do Arthur tem sido importante em diversos fatores Na retomada da confiança individual dos atletas A gente enxerga que ele já fez algumas mudanças táticas Tentando achar as posições naturais de alguns jogadores Hoje o Luiz Henrique é um atleta que está muito mais na ponta Jogando aberto Como ele rende mais do que mais por dentro Você tem algumas saídas táticas Que acabam facilitando para alguns jogadores E você vê o time evoluindo gradativamente Você vê o time ganhando corpo gradativamente E é isso que vai acontecer Nos próximos jogos Nas próximas competições É a gente enxergar o Botafogo muito melhor É a gente enxergar o Botafogo muito mais competitivo Repito aquilo que eu falo com vocês Uma derrota a gente não pode achar que está tudo ruim Como nas vitórias a gente não pode achar que está tudo bom Tem muitas coisas que precisam ser melhoradas Um dos fatores que na minha opinião tem me incomodado São as oportunidades que a gente tem criado E não estamos sabendo colocar as bolas dentro da casinha E falo no plural mesmo Porque o Botafogo tem criado em demasia E não tem feito os gols Contra o Bahia Volto nesse jogo da derrota O Botafogo criou muito Mas não fez gols Contra o Júnior Barranquilha Criamos muito no primeiro tempo E não fizemos gols Contra o Fortaleza Criamos e não vencemos Isso não pode acontecer O Botafogo precisa aproveitar as chances criadas E colocar as bolas dentro da meta É um trabalho inicial Não temos nem dois meses de Arthur Jorge à frente do nosso clube Ele vai evoluir A tendência é essa Com os reforços que chegarão no meio da temporada A tendência é que o time cresça demais Alguns outros jogadores estão saindo do casulo Um por exemplo É o Oscar Romero Daqui a pouco o Arthur Jorge vai ter que encaixar Esse atleta dentro do time Porque tecnicamente o Romero vem sendo um jogador diferenciado O Romero vem entregando muito quando entra dentro de campo Ontem ele dá dois passes cirúrgicos Que Savarino e Júnior Santos Perdem gols que não poderiam ter perdido Você entra cara a cara com o goleiro Você não pode perder um gol Você tem que chutar Você não pode fazer uma jogada mais difícil Buscar um pouco do preciosismo Você tem que ser minimalista Quando chega à frente da meta E não foi isso que aconteceu ontem Tanto com o Júnior e também com o Jefferson Savarino Mas o Romero é um jogador que está pedindo passagem Chegou aqui Se a gente pega os vídeos ou as postagens Que foram feitas lá atrás E os comentários dos torcedores Muitos achavam que o Romero não prestava Que era um jogador que tinha chegado aqui Pelo amor de Deus, Romero! E eu acho que hoje, até mesmo Aqueles que criticaram estão vendo Como que o jogador paraguaio é importante Será importante para o Botafogo Em todo esse processo E a gente espera que cada jogador que chegue Seja importante dentro do processo Que seja importante dentro do crescimento Do nosso time para a temporada de 2024 Não adianta a gente ter um time Que seja interessante Que seja vistoso E que não ganhe jogos A gente tem que ser competitivo Vistoso E ganhando jogos O que está acontecendo Nesse início de trabalho de Arthur Jorge E até mesmo com os jogadores Com o crescimento de alguns jogadores Com os crescimentos de alguns jogadores Me motiva Me deixa empolgado E eu acredito Que a gente tenha muito mais A evoluir Muito mais a crescer E muito mais a ganhar Com o técnico português Lembrando Que essa será a primeira janela Que o Arthur Jorge De repente pode escolher um Dois reforços ali No estilo que ele quer No estilo que ele acha Que os jogadores poderão evoluir Isso é muito importante E um dos jogadores Que ele terá A sua disposição Será O Igor Jesus Que hoje fez seu último jogo Pelo Xabab Al-Ali Inclusive nas suas redes sociais Já se despediu ali Da equipe Vários jogadores Dando aquele Suporte para ele Um abraço Seja feliz E tal Ele foi vice-campeão Da Liga Saudita Campeão Foi o time do Caio Canedo Caio Telesman Meu conterrâneo Lá de Volta Redonda E novamente O Igor Jesus Fez dois gols E deu uma assistência Numa goleada De 10 a 0 Da sua equipe No Sauditão 2024 É um jogador Que eu estou muito Na expectativa Assim como o Alain E outros reforços Que o Botafogo busca Porque só assim A gente tem muitas chances De ter um elenco forte E o Arthur Jorge Poder rodar Poder achar peças E a gente só tem A ganhar com esses atletas O Igor Jesus E o Alain Tudo Dentro dos conformes Para as suas chegadas O Botafogo vai dar Alguns dias De descanso Para esses atletas De umas férias Porque eles só podem jogar Em julho Então eles chegando ali No meio de junho Já estão Bem tranquilos Porque Mesmo com o pré-contrato Assinado Somente A partir do mês que vem Estou ansioso Para ver esses caras Jogando aqui Que o Igor Ele não perca Esse faro de gols Nas férias Gente beijos Fiquem com Deus Volto No giro de notícias Amanhã Depois almoço com o TF Vejam as redes sociais Siga as minhas redes sociais Porque aqui é canal Que fala 100% Dessa estrela solitária Que é maravilhosa Eu amo ser botafoguense Eu tenho certeza Que vocês também Valeu Fui Fiquei com Deus Rasta lá e cinco De lá amanhã Tô deitando no espanhol Valeu galera Fui Tchau 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 Tchau